Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. CPI que investiga a destinação de recursos das associações militares recebe mais quatro depoentes. Deputados cearenses articulam a criação de uma comissão suprapartidária para acompanhar o reajuste da tarifa de energia elétrica pela Enel. Termina hoje o prazo para tirar o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar a situação junto à justiça eleitoral. E veja a expectativa do comércio para o dia das mães. Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022 e o primeiro expediente já está no ar. Bom dia. Deputados cearenses articulam a criação de uma comissão suprapartidária para acompanhar o reajuste da tarifa de energia elétrica anunciada pela Enel. Os parlamentares não descartam também a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o assunto. A comissão deve apreciar o contrato de concessão da empresa para a exploração da energia elétrica no Ceará para analisar se as cláusulas do contrato estão de fato sendo devidamente cumpridas. Outro ponto analisado será se existe abuso no reajuste de quase 25% aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica anunciado em abril. O movimento legal que nós podemos fazer, uma providência respaldada em lei, é o que nós fizemos que é impetrar um mandato de segurança com pedido de eliminar relativo à suspensão imediata do reajuste de quase 25%, 24,88% na tarifa de distribuição de energia por parte da Enel. Isso foi feito com o Ministério Público, através do DECOM e aqui a Assembleia, nós entramos como líder de consórcio e isso foi feito juntamente também a APRES também entrou, a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, demonstrando a preocupação que todos nós estamos tendo numa situação como essa, onde irá, sem sombra de dúvida, afetar, repercutir diretamente no bolso da população cearense, no trabalhador, na trabalhadora. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia destaca a parceria com o Ministério Público do Estado para ações em conjunto, com o objetivo de levar o caso para a instância federal. Nós estamos buscando parcerias com o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República no Ceará, para termos uma força jurídico-legal a nível de competência de Brasília, onde far-se-á correr todo e qualquer processo falístico em relação a essas ações que estamos tomando. O vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Santana, explicou que os partidos devem indicar os membros da comissão que irá acompanhar o caso até esta quarta-feira. Ele enfatiza que uma revisão do contrato com a Enel e a criação de uma comissão parlamentar de inquérito não estão descartadas. Essa comissão irá estudar e fiscalizar, evidentemente, já o contrato de concessão da Enel para ver ali possíveis irregularidades e cobrar da Enel que essas irregularidades sejam até então aí, que a gente está ouvindo ainda, que não vamos verificar pela população, sejam corrigidas. Nós não somos contra a CPI, nós só precisamos ter elementos técnicos e jurídicos para a abertura de uma CPI, que até então nós não temos. Quatro presidentes de associações ligadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros prestaram depoimento à CPI da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A comissão investiga a destinação dos recursos das associações militares. Durante a 17ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, os quatro presidentes das associações que representam policiais e bombeiros militares, convidados a depor, afirmaram não ter participado nem financiado as manifestações da categoria em 2020. O presidente da CPI, deputado Salmito, ressaltou a necessidade de que seja observado o Código Penal Militar, que limita a participação de militares em manifestações. Nenhum outro profissional tem as prerrogativas, os jornalistas não têm, os professores não têm, as prerrogativas de cobertura previdenciária que os militares têm. Então, essas prerrogativas que garantem direitos diferenciados também estabelecem deveres, é direito e dever, deveres diferenciados. E um desses deveres é não poder ser sindicalizado, não poder fazer paralisação. Não pode, por quê? Porque paralisação de policial militar ou de bombeiro militar é colocar a população como refém. O Código Penal Militar tipifica como crime, estabelece lá quais são as penas. Os representantes apresentaram à CPI as atividades realizadas pelas associações, bem como a receita, tipo de movimentação bancária e o número de associados. Para o presidente da Associação Beneficiente dos Subtenentes e Sargentos, é importante que os profissionais da segurança cumpram o que está na lei. Quando a gente escolheu a carreira militar, a gente assume também que molda essa carreira, ele é arquidisciplina. Então, militar não entra em greve. O deputado foi muito claro em dizer que existem outros meios para se chegar ao governo do Estado de Ceará, o governo, e pedir nossas paulas. Na reunião, os parlamentares citaram um acordo que foi feito em março de 2020, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, que permitiu o fim do motim dos policiais militares no Ceará. O presidente da Associação de Praças da PM e do Corpo de Bombeiros do Ceará destacou a importância do diálogo entre o governo e a corporação para que as demandas sejam negociadas. As promesses, como eu já falei no depoimento, ela não tem, não teve nenhuma participação desse movimento. Como também afirmei, o acordo não foi satisfatório, mas era o que o governo tinha na época para nos oferecer, e a gente então distribuiu como pôde dentro do que foi imposto. Eu provoquei o Ministério Público, ainda no segundo semestre de 2019, para que ele abrisse a mesa de negociação com base no tema 541 do STF, que pouca gente conhece esse tema 541. Esse tema 541 nada mais é do que o STF, dizendo para o poder público que ele tem o dever, a obrigação de acolher os policiais militares para as discussões da pauta, tendo em vista que essa categoria é vedada a greve. Para o deputado-delegado Cavalcante, mesmo com as negociações feitas entre a categoria e o governo estadual durante a paralisação, os salários de policiais e bombeiros ainda estão defasados. A paralisação não pode ser legal, mas é legítima. Houve uma defasagem do salário não só dos policiais, mas dos funcionários públicos, de 2016 para 2021, dados de uma federação de esquerda, que é ligada ao governo do estado, de 52%, e o governo do estado só deu 10,7%. Com os depoimentos desta terça-feira, a CPI concluiu a oitiva das seis associações que representam policiais e bombeiros militares aqui no Ceará. O deputado Salmito falou sobre os próximos passos da comissão. Quem tem mais algum depoimento, né, para começarmos a finalizar essa fase dos depoimentos e caminharmos para a fase da apresentação do relatório, do deputado relator, para que ele deve concluir o seu relatório e apresentar aqui, inclusive, submeter a CPI para análise e aprovação. Prefeitos e representantes de 10 municípios cearenses que serão atendidos pelo Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, o PREVIO, assinaram nesta terça-feira um termo de cooperação com o governo do estado. A solenidade foi na vice-governadoria do estado, com a presença da governadora Isolda Sela, prefeitos e secretários municipais, além de autoridades envolvidas diretamente com o programa. Os municípios contemplados com o PREVIO são Fortaleza, Calcaia, Juazeiro do Norte, Maracanau, Iguatu, Itapipoca, Maranguape, Quixadá, Crato e Sobral. O Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência conta com um investimento de 350 milhões de reais e é uma expansão do pacto por um Ceará Pacífico. O PREVIO é um programa importante que exatamente vem para ajudar municípios e o próprio estado a enfrentar toda essa problemática da violência, que é uma problemática complexa, desafiadora, tem múltiplas causas e precisa, portanto, ser enfrentada com esse olhar mais sistêmico, vamos dizer assim, de várias frentes. Na oportunidade foram apresentadas as metodologias para cada cidade, o modelo de governança do pacto por um Ceará Pacífico, além de uma maior explanação dos projetos prioritários ligados ao programa. As ações acontecem em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Secretaria de Educação e Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Sócio-Educativo. A gente quer ouvir essas prefeituras e a gente quer ter um protagonismo maior dos prefeitos nesse processo, então o nosso trabalho se junta ao trabalho que as prefeituras fazem, mas a gente traz recursos, a gente traz um propósito de redução, a gente traz uma execução articulada com a Secretaria de Segurança Pública, que é muito importante. O objetivo é integrar as políticas públicas de prevenção à violência, combinando ações de inteligência policial e segurança pública qualificada com iniciativas de prevenção de comportamentos violentos. Evitar que os crimes ocorram e esse recurso vai nos permitir ampliar o policiamento de proximidade, o chamado policiamento comunitário. Vamos adquirir também vários equipamentos para a área de perícia, para a área de investigação, para a área de inteligência, equipamentos que ainda não dispunhamos e que tenho certeza que vão trazer mais um resultado positivo. O secretário de Relações Institucionais da Casa Civil do Governo do Estado, Nelson Martins, explica como foram as articulações com os prefeitos para a participação do programa. É um encontro de trabalho, é um planejamento já do programa do Previo. Tanto que nós convidamos o prefeito do município e convidamos pelo menos duas pessoas da equipe do prefeito. De preferência o chefe de gabinete, que é a pessoa que tem contato direto com o prefeito, e também uma pessoa que trabalhe na área social. O prefeito de Crato, Zé Ailton Brasil, fala quais as contribuições do município para a prevenção à violência. Temos ali, digamos, uma ampla força de defesa do cidadão, juntando-se guarda municipal, polícia civil, polícia militar, todos os órgãos de segurança do município. Eu acho que esse é o grande foco. O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, considera de extrema importância o programa que vai atender às demandas de vulnerabilidade social que mais se relacionam com o aumento da violência. A prevenção social você faz combinado com um conjunto de outras políticas públicas. Com a política de saúde, com a política de educação, com a política de assistência social, com apoio às famílias, com apoio aos jovens que têm dificuldade em aprendizagem para que ele não abandone a escola, e claro, com outras formas de prevenção social, que é a organização da comunidade, que é justamente fazer com que as comunidades possam participar ativamente também no processo de gestação da segurança no âmbito local. Veja a seguir. O governo do estado entrega um novo batalhão da polícia militar no bairro Bom Jardim. E terminar hoje o prazo para emitir pela primeira vez ou regularizar o título de eleitor. Agora são 8 horas e 44 minutos. A gente volta já. O governo do estado entregou nesta terça-feira mais um batalhão da polícia militar, desta vez no bairro Bom Jardim. A segunda companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar vai reforçar a segurança dos moradores do Grande Bom Jardim, incluindo Granja Lisboa e Siqueira. A nova companhia vai contar com o efetivo de 145 militares, com 7 motos e 6 viaturas. A inauguração contou com a presença da governadora Isolda Sela, que foi recebida pela tropa de policiais militares e conversou com populares. Durante entrevista, ela ressaltou o avanço na segurança pública do estado. Além das reformas e melhorias de quartéis de equipamentos, a modernização de armas, de equipamentos, fardamento, construção de delegacias, outras tantas ações que são importantes para dar aos profissionais a melhor condição de desempenhar esse trabalho tão desafiador, tão importante para a sociedade. Após o descerramento oficial da placa de inauguração, a governadora conheceu as novas estruturas da companhia do 17º Batalhão. O secretário de Segurança Pública comentou a importância do novo equipamento para a região. É fundamental essa estrutura física para dar base para o policiamento aqui na região. O comandante da Polícia Militar explica por que a localização do novo batalhão é estratégica para os trabalhos dos policiais militares. Esse quartel vai possibilitar um deslocamento mais rápido das viaturas para a área de serviço e retorno também ao quartel. Então, isso tudo é traduzido em agilidade, mais tempo na viatura na rua, mais atendimento de ocorrência, mais presença e, consequentemente, mais contribuição com a redução dos índices e com a elevação da sensação de segurança. Pesquisadores revelam o aumento da concentração do vírus da Covid-19 na rede de esgoto aqui de Fortaleza. A vigilância epidemiológica baseada na análise dos esgotos foi destacada como uma importante prática complementar para o monitoramento da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde. No Ceará, o Centro de Inteligência em Saúde, vinculado à superintendência da Escola de Saúde Pública, tem realizado, em parceria com a rede de monitoramento Covid-19 esgotos, acompanhamento da concentração do nível do coronavírus em Fortaleza. Liderados pela Universidade Federal do Ceará, o trabalho ocorre por meio da análise de amostra recolhida nas estações elevatórias da cidade. O vírus no esgoto é apenas um índice de quem está ou esteve contaminado. O projeto, de certa forma, vem demonstrando uma correlação extremamente grande com esses dados de saúde, a partir dos dados hospitalares. E a principal vantagem, muitas vezes, é exatamente na antecipação desses comportamentos verificados, muitas vezes, em duas semanas. Então, muitas vezes, os esgotos já revelam, de uma maneira antecipada, eventuais explosões ou eventuais aumentos que serão verificados a posteriori nos hospitais, e que isso ajuda muito nessa gestão da pandemia. A concentração dos vírus é utilizada na epidemiologia como um índice da quantidade de pessoas contaminadas que estão ativamente expelindo o vírus em uma determinada região. Então, quanto maior a concentração do vírus no efluente dos esgotos de determinadas regiões, maior o número de pessoas contaminadas. Nas últimas semanas, o levantamento mostrou evolução da carga viral por 10 mil habitantes no esgoto afluente às estações de tratamento. Essa última coleta nos preocupou bastante porque ela significa a segunda coleta seguida na qual há aumento das concentrações virais em Fortaleza. Na segunda determinação consecutiva, que nos traz aumentos da concentração de vírus. E as concentrações agora passaram de amarelas para laranjas, subiram um grau mais na escala de concentração, o que nos preocupa bastante. Termina hoje o prazo para emitir pela primeira vez ou regularizar o título de eleitor. Esse é o prazo legal para que a Justiça Eleitoral consiga concluir o cadastro de todos os eleitores aptos a votarem em outubro. O mutirão de atendimento presencial do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará no Centro de Eventos em Fortaleza vai até esta quarta-feira, prazo final para regularização no cadastro eleitoral. O órgão está com vagas remanescentes para quem deseja fazer o título pela primeira vez, transferir ou revisar os dados cadastrais no local. O coordenador de atendimento ao eleitor do TRE, Marcel Almeida, ressaltou que eles estão disponíveis para atender a população com mais de 80 guixis. A equipe da Justiça Eleitoral está disponível aqui no Centro de Eventos do Ceará. A gente, inclusive, ampliou o atendimento até as 17 horas e a gente ainda conta com muitas vagas, tanto nesta terça-feira como nesta quarta-feira, o último dia do prazo. A gente está com muitas vagas disponíveis, de modo que as pessoas podem vir, podem vir para ser atendidas presencialmente aqui. É importante lembrar que elas devem trazer documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência atualizado, estarem vacinadas, e aí sim elas podem ser atendidas aqui normalmente. Teve gente que veio atualizar o cadastro e transferir o título. Vou dar o endereço, né, que eu voltava na Barra do Ceará e agora é no Aracapé. Eu vim transferir o meu título para cá, para Fortaleza, e minha filha aqui veio fazer o título dela, o novo, a primeira vez. Já outros vieram tirar o título de eleitor pela primeira vez. Hoje eu vim tirar o meu título, a primeira vez, né, que eu vou votar esse ano. E aí, está ansiosa para votar pela primeira vez? Ah, eu estou nervosa. Que é muita responsabilidade, né, o que a gente vai votar, decidir. Mas acredito que vai dar tudo certo. Primeira vez que vou votar. É, com certeza. Está ansiosa? Um pouquinho, né? Isso. Deu de quatro anos? Dezoito. É importante destacar que quem estiver com o título de eleitor cancelado, além de não poder votar, fica impedido de emitir passaporte, realizar concurso público ou assumir cargo público, além de ficar com o CPF irregular e pagar multa para regularização do título de eleitor. Vale lembrar que os eleitores cancelados por ausência à biometria em Fortaleza e em cidades que fizeram cadastramento em 2019 e 2020, poderão votar nas eleições, mas assim que passar o pleito, terão o título cancelado novamente. A gente lembra que esse prazo é importante para que as pessoas que estejam, por exemplo, com o título cancelado, por não terem votado nas últimas três eleições, ou em três eleições consecutivas, e que não tenham comparecido à revisão biométrica, nesse ano de 2022, elas não votariam. Então elas precisam vir regularizar. Veja daqui a pouco casos de assédio sexual no ambiente de trabalho voltam a crescer no Brasil. E veja a expectativa do comércio para o Dia das Mães. Agora são 8 horas 55 minutos. A gente volta já. Depois de um período de queda por conta da pandemia, os casos de assédio sexual no trabalho voltaram a crescer e superaram os dados de 2019 aqui no Brasil. Os números divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho apontam que no ano passado foram registradas mais de 3 mil ações de assédio sexual na Justiça do Trabalho de todo o país. Uma queda de mais de 12% se comparados a 2020, no auge das medidas de isolamento social, e um crescimento de 19,5% na comparação com 2019. O aumento dos casos de assédio sexual, sobretudo contra nós mulheres, no âmbito do trabalho, só demonstra o quanto nós precisamos avançar nas discussões de igualdade de gênero no âmbito do trabalho. Isso não deve se restringir só à igualdade salarial. A nossa dignidade no exercício da profissão, no exercício do trabalho, também está relacionada à prevenção e à punição dos casos de assédio sexual. O assédio sexual é previsto no Código Penal com pena que pode alcançar até dois anos de detenção e multa, dependendo da gravidade do caso. É importante que as mulheres, primeiro, registrem o coletivo de ocorrência, façam registro desse fato, que elas utilizem os canais de comunicação, porque muitas empresas hoje já têm canais de denúncia de assédio sexual, que elas façam registros detalhados de como é possível, identificando as pessoas. No ambiente de trabalho, o assédio pode se manifestar de várias formas. E o trabalhador vítima deve procurar a empresa, que, por sua vez, tem que acolher a denúncia. Recebendo uma denúncia e havendo certeza de ocorrido, o empregador deve imediatamente punir o assediador. E, em caso de dúvida, abrir uma sindicância para apurar os fatos. Importante esclarecer que o assédio sexual ocorre também de maneira horizontal, e não somente do superior para com seu subordinado, e sim com o próprio colega de trabalho. O Dia das Mães este ano será comemorado no dia 8 de maio, e o comércio varejista já aposta em estratégias para atrair os consumidores. A expectativa é ultrapassar os 28 bilhões de reais de faturamento entre comércio e serviços. Para o comércio, a expectativa de vendas para o Dia das Mães é das melhores, principalmente após dois anos de pandemia, lockdown e medo de sair de casa. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas publicou uma pesquisa apontando que 79% dos brasileiros pretendem comprar presentes para a data. O estudo mostra também o preço médio dos presentes e os produtos que devem ser os campeões de vendas. 44% vão procurar perfumes, 37% chocolates e 23% com os médicos. Os calçados também estão nessa lista, onde eles também estão com 22% das pessoas que vão fazer compra agora para o Dia das Mães vão comprar também calçados para as suas mães. Os consumidores pesquisados disseram que vão investir na compra em torno de R$ 221,00, isto é, o ticket médio, é o preço médio que o consumidor vai comprar. Com os casos de Covid-19 controlados, após vacinação em massa, a maioria das pessoas pretende ir às compras presencialmente, já que esse é o primeiro ano desde o início da pandemia, em 2020, em que o comércio funcionará no período com flexibilização maior das medidas restritivas no Estado, incluindo a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. A expectativa dos lojistas no centro da cidade é bem positiva. É a expectativa maior desses dois anos. E agora tem muita novidade, é um ano que muitas mães não tinham eventos, não tinham festa, é um ano agora que realmente a gente está esperando um crescimento, o comparativo vai ser sobre 2019, né? Comparando com 2019, nossa expectativa de crescimento seja de 20% a 25%, por aí você tira. O Pedro Gabriel, de 9 anos, já está pensando no presente da mamãe. Uma roupa bem estilosa para ela usar, dia das mães, na praia, uma chinela, bem estilosa. E tu pretende pedir esse dinheiro para o papai? Sim. Um dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro? Acho que muito, né, para comprar uma roupa boa, uma chinela. O dia das mães deve movimentar cerca de 348 milhões de reais aqui no Ceará, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional dos Bens, Serviço e Turismo. Para chegar nessa meta, os shoppings do Estado estão apostando em ações para atrair o consumidor. A gerente de marketing de um shopping da capital acredita que as ações desenvolvidas por eles vão atrair muitos clientes. Esse ano a gente traz uma promoção, a cada 350 reais em compras, você pode comprar 100 reais em uma loja, 50 em outra, fazer um supermercado. A cada 350 reais em compras, você ganha uma lata colecionável com três sabonetes da Natura dentro. Então é mais um presente que você pode levar para casa também. E é uma embalagem super bonita, desenhada por uma artista plástica cearense. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer ter as três. Os consumidores estão atentos aos preços, já que 81% pretendem pesquisar valores antes de comprar os presentes, em sua maioria em sites ou aplicativos pela internet. De acordo com a pesquisa da CNDL, 44% dos entrevistados dizem que farão as compras online. Essa loja que vende perfumaria, 37% da preferência, de acordo com a pesquisa, aposta nas vendas por e-commerce. Nós temos venda online pela e-commerce, temos entrega, tá? Então os clientes não podem vir até a loja, podem nos procurar pelos sites, pela e-commerce, e a gente faz a entrega da sua mercadoria. Uma pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Ceará, confirma a tendência positiva para as vendas relativas ao Dia das Mães. Segundo o estudo, quase 60% dos consumidores mostram disposição para ir às compras, o que deve gerar um movimento de 346 milhões de reais no varejo local. Agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Jânio Alves, que tem mais detalhes sobre a agenda legislativa de hoje. Bom dia para você, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham durante a abertura da sessão plenária de hoje. Haverá leitura de projetos de lei de autoria do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado, também projetos de lei e de indicação de autoria de deputados. Todos esses projetos começam a tramitar logo após da leitura que acontece no expediente. Estão inscritos para pronunciamentos na sessão de hoje os seguintes deputados. Primeiro expediente, lembrando, cada deputado tem direito a falar por até 15 minutos, havendo uma tolerância aí de um minuto, um minuto e meio, dois, para o parlamentar concluir o raciocínio. Primeiro deputado a fazer pronunciamento é Marcos Sobreira. O segundo é o deputado Manuel Duca. Terceiro, deputado Antônio Granja. Quarto, deputado Sérgio Aguiar. Quinto, deputado Salmito. E o último orador do primeiro expediente é o deputado Renato Roseno. Ainda não há deputados inscritos até o presente momento para pronunciamentos no segundo expediente, nem no tempo de liderança. No tempo de liderança, cada deputado tem direito a falar por até 10 minutos. Tiago, hoje é dia de votação. Aqui na Assembleia Legislativa, vamos saber o que vai ser votado? Projetos de lei. Vamos começar pelos projetos de lei. Projetos de lei de autoria do deputado Agenor Neto, da deputada Erika Murim, deputado Eumano Freitas, deputado Aldir Quimota também tem um projeto a ser votado hoje, deputada Adelane Noronha também com projeto de lei para ser votado, deputado Leonardo Araújo, deputado Evandro Leitão e deputado Daniel Oliveira. Vamos aos projetos de indicação agora. Deputados, deputada Fernanda Pessoa, deputada Adelane Noronha também tem um projeto de indicação de autoria do deputado Marcos Sobreira e outro projeto de indicação a ser votado, que é do deputado Tony Brito. Olha, Tiago, hoje tem atividades aqui fora a sessão plenária. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza às quatro da tarde a audiência pública para debater o censo geral e a pesquisa do perfil da população em situação de rua na cidade de Fortaleza. Esse evento vai ser no auditório Murilo Aguiar, atendendo só a licitação do presidente da comissão, deputado Renato Roseno, do PSOL. E a Assembleia Legislativa realiza hoje, a partir das 18 horas, sessão solene para celebrar o Dia da Educação. E o Dia da Educação é comemorado no dia 28 de abril, mas a sessão solene aqui na Assembleia será hoje à noite. Requerimento apresentado pelo deputado estadual Tony Brito, do Partido União. Então, são essas as informações. A gente volta com você aí no estúdio, Tiago. Obrigado, viu, Jânio, pelas suas informações, pela sua participação aqui no primeiro expediente. A gente fica por aqui. Você acompanha logo a seguir a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Às 10 para 7 da noite tem o Jornal Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã. Um bom dia para você e até amanhã.